Você sabia que a profissão de engenheiro cartógrafo é uma das mais antigas do mundo? O profissional é responsável pelos estudos dos mapas, que teve início nos séculos XV e XVI. No Brasil, a origem da profissão remonta a 1811, com a criação da Academia Real Militar, que mais tarde se tornaria a Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil. Hoje, o trabalho do engenheiro cartógrafo está presente tanto no campo como na cidade. Ele capta e analisa dados geográficos que vão além da elaboração de mapas, sendo responsável pela descrição de objetos e a ocorrência de fenômenos na superfície terrestre. Com a ajuda da tecnologia, o engenheiro cartógrafo organiza e atualiza informações topográficas e geográficas, contribuindo para a execução segura e sustentável de projetos e obras. Parabéns a todos os engenheiros cartógrafos!